E é uma pergunta já um pouquinho polêmica, Aline. E aí eu queria saber de você se realmente existe aquilo que a gente mais fala, o outro foi isso que a gente mais fala nos últimos tempos, se existe realmente a Flapress. Claro que sim. Primeiro é um prazer estar aqui com os meus amigos que eu fiz, né? Na torcida. Tô amando agora vestir minha camisa, escrito Aline Bordalí, pro meio da torcida. Sem ninguém encher o saco, né? Sem ninguém encher o saco, sem eu me esconder, porque eu não podia, né? Mas claro que existe a Flapress. Primeiro que 90% dos coleguinhas da imprensa que cobrem esporte são flamenguistas. Isso é fato, né? Isso é fato. Não sei agora, eu parei de cobrir há uns anos, mas durante a minha carreira de 20 anos, a grande maioria era Flamengo. E não tem como, né? Eles puxam mais. Puxa aquela sardinha, né? É. E, por exemplo, na Band, né? Eu fazia todas as transmissões do Carioca. E tinha um contrato com a Globo que você era obrigado a passar o mesmo jogo. A gente não podia passar o jogo diferente. Tinha que ser o mesmo jogo da Globo. E 70% dos jogos eram do Flamengo. E eles falavam, olha, o Flamengo dá mais audiência. Era o que a gente ouvia lá, sabe? Teve um campeonato Carioca que no primeiro turno inteiro passou um jogo do Botafogo. No primeiro turno todo. No campeonato Carioca passou um jogo. No primeiro turno todo, só um. Na Band, que era o mesmo jogo da Globo, sabe? Caraca, eu lembro dessa época que passava o jogo na Band. Outra coisa também. Eu fazia... Claro que eu puxava um pouquinho a sardinha nos bastidores pro Botafogo. Então, eu sugeria pautas... Você tem que fazer um contrapeso ali. É, eu sugeria pautas voltadas pro Botafogo. Porque como eu acompanhava, sempre acompanhei meu time do coração, eu pegava umas curiosidades. Olha, isso aqui pode ser transformado em pauta. Até rolava. Só que aí chegava na hora do jogo aberto, eu preparadinha lá pra falar, né? Aí eu vi aqui no ponto, Aline, cai o Botafogo. Por quê? Porque tinham três matérias do Corinthians. Tinham três matérias do Palmeiras. Não, não entrava. Não entrava a matéria. A matéria acabava indo. Tinha o programa do José Carlos Araújo, né? Que vinha depois, que aí tinha que falar. Porque era o jogo aberto do Rio. Aí ele falava dos quatro. Tu fazia o jogo aberto de São Paulo? Era. A Renata Fome chamava, né? E eu entrava falando dos times do Rio aqui. Só que eles lá em São Paulo que me guiavam. Aline, hoje vai entrar só o Flamengo. Hoje vai entrar o Flamengo e o Vasco. Entendeu? Aí deve ser muito ruim, mano. Tu ser botafoguense, tu querer falar do Botafogo. E tu sentir, tu saber que tá aquilo ali. Tipo, te... Não é oprimindo. Censurando, né? Já aconteceu de entrar... O teaser, sabe o que era o teaser, né? Quando eu era no jornal, na escalada. Isso, isso. Às vezes eu entrava e falava assim, ufa, vai. Não, mesmo assim não ia. Não ia matar às vezes ao ar. Às vezes eu entrava na escalada.